Que força é essa? Capaz de unir torcidas rivais, emocionar o narrador. Nos emocionaram. Fazia tempo, mais precisamente 54 dias, que essas pessoas estavam com um grito preso na garganta. Enquanto muitos olhavam para os quatro cantos da arena, ainda tentando entender por que teve que ser assim, assim, narradores, repórteres e jornalistas se esforçavam para que aquele momento fosse ainda mais especial. Toca a bola para o minutinho, caiu, tapete do palco. Johan, rasteirinha no primeiro palco aí, estamos conversando. Tempo e placar do jogo da solidariedade. E enfim, a vibração teve lugar e hora, quatro e meia da tarde, no velho Índio Condá. A esperança é que a gente tenha aqui dentro, gente lutando e brigando para o Chapecó. Ganhar ou perder é do jogo. O que a gente só não vai aceitar é não ter luta, não ter briga, não ter entrega. É isso. Quando a gente entrou aqui, não tem como descrever a emoção de olhar novamente, olhar esse estádio ali, o campo e lembrar deles. Então, a vida tem que continuar, é muito triste, mas a vida tem que continuar e a gente vai apoiar o time novamente, vai apoiar a diretoria e vai apoiar esse pessoal novamente. E a lembrança vai ficar no coração para sempre. Você consegue falar alguma coisa agora, depois disso? Agora é o recomeço do time. Tem que, eu acho assim, agora tem que a torcida, tem que ajudar o time em manter aquilo que os outros fizeram e sempre eles vão ser eternizados, para sempre. Depois da tristeza, a alegria. A alegria total é ver a honra de ter um time pronto em 60 dias praticamente. Glória aos organizadores e a torcida que está aqui, cheia no dia desse. Quando o hino e as músicas características da Chapecoense tocaram, então, milhares de pessoas juntas foram as lágrimas. Na tarde de sábado, a arena também foi local de reencontros. Jogadores com a torcida, de familiares das vítimas da Chape com as lembranças. Como para seu Luiz, pai do jornalista da RIC TV Record, Renan Inorim. Por muitos jogos, ele veio ao estádio para torcer pelo time e também acompanhar o trabalho do filho. Hoje, ele volta para agradecer o tempo que a família passou ao lado do primogênito. A arena não estava lotada, mas esse, sem dúvida, é um jogo diferente. A energia que se viu, se sentiu aqui hoje, há tempo não se via. Esses torcedores, muitos deles que choraram a perda dos guerreiros que se foram, agora só querem chorar as alegrias e as vitórias da nova Chape, que está de volta. E o público gostou do que viu, principalmente quando o Grolli, uma das pratas da casa, carimbou o primeiro gol do time. Foi emocionante, desde o início, ver o time todo retornando. A gente imagina, sente a presença dos outros jogadores, mas foi muito emocionante mesmo. É uma emoção indescritível, porque tudo que se passou, então, esse momento é surreal. Então, é uma superação para a gente. Bom, e aí a torcida aqui vibrando, vê o Grolli, que foi criado aqui, treinou aqui, desde as categorias de base, fazer o gol, deve ter sido indescritível. Ai, o coração acelera, dá uma emoção enorme. É indescritível. Por fim, o jogo da amizade terminou empatado, mas isso não faz nenhuma diferença. A alegria em voltar para a arena, que não mais estará vazia, é o que importa daqui para frente. A alegria em voltar para a arena, que não mais estará vazia, é o que importa. Legenda Adriana Zanotto